E hoje aqui da minha cozinha eu vim mostrar pra vocês E o Conjac com apenas 9 calorias a cada 100 gramas Contendo apenas 3 ingredientes Água purificada, fibra biológica de aveia e a farinha biológica do Conjac Pois é, tem valor nutricional? Sim! Adequado para dietas cetogênicas, um jejum intermitente Afinal, não adianta você quebrar o jejum comendo besteira Tem que ter um valor nutricional adequado, principalmente na quebra de um jejum E olha só, não contém glúten, não contém gordura, não contém açúcar, não contém sódio E é fonte de fibra Aqui na minha cozinha eu tenho pênis, tenho noodles, espaguete, lasanha, cabelo de anjo E ambos com apenas 9 calorias a cada 100 gramas Então vem comigo que eu vou te mostrar uma receita maravilhosa com Conjac E te ensinar como é fácil se alimentar bem e saudável Tchau! 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 Tchau!